Maceió começa hoje com a dose de reforço para grupos prioritários para o imunizante bivalente da Pfizer. A gente vai ao vivo com o Bruno Protássio, que traz a história pra gente agora. Bruno, vacina já disponível na capital, no interior. Quem pode ir aos postos tomar agora essa vacina, Bruno, é com você. É um grupo específico, Douglas, porque a vacinação da bivalente vai seguir um cronograma, um calendário que já foi pré-divulgado e eu vou trazer detalhes sobre isso em instantes. Só pra explicar, essa vacina bivalente da Pfizer, ela vem agora para proteger tanto da cepa ancestral da Sars-CoV-2, quanto também da variante Omicron. Então, é um reforço a mais na vacinação contra a Covid-19. Se você não tomou pelo menos duas doses, você não vai poder receber o imunizante bivalente. Por quê? Você tem que ter tomado no mínimo duas doses das vacinas anteriores, que são conhecidas monovalentes, seja da Janssen, AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac. Então, precisa primeiro concluir esse ciclo. Se você tomou duas doses, já passou quatro meses, 120 dias, aí você vai poder receber essa dose de reforço bivalente. Se você tomou três ou quatro doses, que é até a máxima de reforço que a gente tem, segue o mesmo esquema. Conta quatro meses dessa dose de reforço e aí pode também ser imunizado com a bivalente. Só que aí, seguindo o cronograma que foi divulgado. A partir dessa segunda-feira, a vacina bivalente da Pfizer vai ser aplicada para pessoas de 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas também imunocomprometidas a partir dos 12 anos de idade, indígenas também a partir dos 12 anos, assim como ribeirinhos e quilombolas. Lembrando que esta vacina vai ser aplicada para pessoas a partir de 12 anos de idade. Esse é o primeiro grupo prioritário que vai receber a imunização aqui em Maceió. O calendário segue numa fase 2 a partir do dia 6 de março para a imunização de pessoas de 60 a 69 anos de idade. A fase 3 está prevista para o dia 20 de março para gestantes e puérperas. A fase 4, no dia 17 de abril, para trabalhadores da saúde. A fase 5, no dia 17 de abril, também pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade. Então, este é o cronograma para vacinação aqui na capital alagoana com a bivalente. E aí, onde as pessoas podem procurar? Quais são os locais de vacinação hoje aqui de Maceió? Bom, temos os shoppings, o Maceió Shopping, aqui na capital, assim como o Pátio Shopping. A vacinação começando às 9 da manhã no Maceió Shopping, seguindo até às 9 da noite. No Shopping Pátio, de segunda a sábado, das 3 da tarde às 9 da noite. No domingo, no meio-dia, às 18 horas. Também tem outro ponto de vacinação, que é o Centro de Atendimento ao Turista, o CAT, que fica na Praia de Ponta Verde, das 3 da tarde às 9 da noite. A unidade de saúde da gente infantil, mulher e nas grotas, das 8 da manhã às 8 da noite. E nas 16 unidades básicas de saúde, que também vacinam contra a Covid-19 aqui na capital. Então, esses são os locais que as pessoas podem, a partir desse momento, desse grupo prioritário que eu falei, tomar a vacina bivalente, que protege contra a cepa ancestral da Sars-CoV-2 e também contra a variante Ômicron. Volto com você, Douglas.